Estamos chegando ao final do primeiro dia de visita à área na qual estamos desenvolvendo o projeto Esperança para Moçambique, que consiste em construir e reconstruir casas para as famílias que perderam tudo por ocasião da passagem do ciclone Idai por essa região. Agora, o que está em curso aqui é muito legal. Olha, já mostrei casas que construímos, casas que estão em construção e agora eu vou mostrar um outro lado do projeto Esperança para Moçambique. Nós montamos uma fábrica de tijolo que possibilitará, portanto... Bom, eu vou pedir para a galera aqui explicar direitinho, que eles vão poder falar melhor do que eu. Tarek, o que está rolando aí? O que é isso aí? Olha, nós estamos muito felizes que a máquina que eu postei ontem, que estava a caminho de beira que nós importamos no Brasil, já está operativa. Essa é a nossa fábrica de tijolos ecológicos. E aqui é o Frank, o técnico especializado nessa máquina que nós trouxemos do Brasil para certificar toda essa galera que vai ficar trabalhando depois nessa... Aí, esses amigos aqui estão todos aprendendo a técnica de fazer tijolo. Exatamente. E o que isso significa em termos de custo para o morador daqui? Sai mais barato a construção da casa? Ele é mais barato porque utilizamos muito menos cimento e ele é mais resistente também. Olha, sensacional. E onde que se... Bom, aí compra o cimento aqui na região, ok? O barro, na verdade. O barro, de maneira que o tijolo saia mais barato do que se comprasse... Com certeza. Numa... Um bloco desse aqui na região está em torno de 40 meticais. A gente está projetando um custo do tijolo ecológico de 5 meticais. Quanto que é 40 meticais em... 40 meticais é 2,50. E aqui vai sair por... Então, e agora a gente está falando que vai sair por menos de 40 centavos. Sensacional. Você pode mostrar aqui como é que você faz esse tijolo? Olha, eu quero aproveitar a ocasião para agradecer os brasileiros que investiram nesse projeto. Graças a vocês nós estamos aqui. Olha que legal. Gente, mas sai perfeito. Sensacional. E por que esses buracos aí no meio? Esse buraco a gente pode estar passando a coluna embutida, tubulações de água, tubulações elétricas. Ele forma uma parede também de ar que torna o tijolo ainda mais térmico e mais acústico. Sensacional. E além de ter um sistema de encaixe macho-fêmea. Caramba, é mesmo? Onde ele permite ficar já autoportante. Por isso que não vai massa, cimento para juntar um tijolo no outro. É um encaixe, é um grande Lego. É igual Lego. Brincadeira de criança. Sensacional. Gente, nós tínhamos que espalhar essas máquinas aqui para o Moçambique, especialmente na região central. Imagine o que isso vai representar para as famílias que moram, que perderam tudo. E aproveitando isso, é importante nós agradecermos mais uma vez a Eco Tijolo, o seu Francesco, que doou essa máquina para a gente. A Eco Máquinas que cuidou, nos ajudou com a importação e a associação também dos empreendedores de soluções sustentáveis, que nos concedeu o Frank para fazer todo esse treinamento. Ah, gente, muito obrigado a todos. Olha, isso aí não é merchandagem barata, é gratidão. Estamos tão somente querendo agradecer quem de fato nos ajudou no momento mais dramático da história de Moçambique. Gente, agora nós contamos com o pessoal de Moçambique, hein? Para dominar a técnica e vamos construir muitas casas aqui no país. Tá bom? Parabéns aí, gente. Valeu. Forte abraço. Obrigado. Obrigado.